E aí pessoal, hoje eu estou passando para compartilhar com vocês um exercício que eu gosto muito para desenvolvimento de fluência em combinações de mãos e pés dentro do kit de bateria, né, sempre quando a gente quer utilizar dinâmicas, quer dizer que tem uma nota mais forte, a gente faz um preenchimento com notas mais fracas e com bumbo, nesse caso, porque são combinações. Esse exercício que eu vou passar, ele é um dos que eu criei ao longo dos anos aí para estudar esse tipo de coisa. Alguns são baseados nos singles, né, que tem a raiz no rudimento single stroke roll, outros em doubles, e esse é da família dos diddles, né, ele tem a raiz dele no paradiddle. Então a base fundamental desse exercício é direita, esquerda, esquerda, bumbo. Então a partir dessa base a gente vai desenvolver todo o exercício, então a gente toca quatro tempos disso, né, papapapum, 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 papapapum. E para fazer a troca de assento, para deslocar esse assento, a gente dá dois bumbos, e assim a gente vai fazendo a cada quatro tempos. Então vai cair um assento na primeira, depois na segunda, depois na terceira, depois na quarta, pensando em bloquinhos de quatro, né, em semicolcheias. E ao final de tudo isso, inverte a mão, começando, né, fazendo toda a volta com a esquerda também. É legal fazer toda essa volta, né, de direita e esquerda por dez vezes antes de trocar a velocidade. Eu começo mostrando aí a 70 e chego até 160 nesse exercício. Você pode ir subindo de dez em dez BPMs no metrônomo. Falando assim, é um pouquinho complicado de entender a sequência, mas eu vou tocar o exercício, e aí vai ficar mais claro, né, o entendimento dele. Então espero que vocês gostem, aproveitem e usem esse exercício para o desenvolvimento da fluência aí nas combinações de mãos e pés com essa base em didos, ok? Ok? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto